Kibe de forno recheado. Fácil de fazer e não sobra nada. Em um recipiente, adicione 250 gramas de farinha de kibe e coloque água quente até cobrir. Misture bem e deixe hidratar por uma hora. Assim que hidratar, transfira para um recipiente e adicione 500 gramas de carne moída, 10 tomates cereja, 1 cebola picada, 3 dentes de alho ralado, salsinha e cebolinha a gosto, pimenta do reino, chimichurri, sal e 3 colheres de sopa de azeite. Com as mãos, misture tudo muito bem. Agora, unte uma forma com azeite. Adicione metade do kibe e amasse bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br Acrescente 200 gramas de requeijão e espalhe bem. Adicione 300 gramas de mussarela ralada e 200 gramas de presunto ralado. Acrescente o restante do kibe e espalhe bem. Finalize como quiser e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Experimente fazer essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar. Um beijo e até a próxima receita! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti